Essa é a música que você devia ouvir Essa não é só daqui Você não aproveita o delicioso som do silêncio Somente não deixa, pois é o escravo dela Nada te consegue tirar Da indiferenção desse tempo far E deixe você ignorar Um pouco dessa mente podorida Ouça essa música Você não consegue Você não é capaz Sua mente não deixa Sem fazer algo, sem pensar em algo Como meu aniversário Sete de maio O que você não é? 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 O que você não é?